Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas. A gente vai iniciar esse momento. Vamos iniciar esse momento da tarde, né, acolhendo todos os participantes. Falar que quem participou, né, da apresentação pela manhã do evento, esse evento ele tem como objetivo trazer a pedagogia de Paulo Freire, refletir acerca da pedagogia de Paulo Freire com relação às ações desenvolvidas por fé e alegria, com relação aos nossos projetos desenvolvidos e também, claro, né, para comemorar o centenário desse escritor, desse pensador, desse educador, que é tão presente nas nossas ações, que é tão presente na nossa educação, né, tanto no Brasil como em outras partes do mundo também. Paulo Freire é um ícone da educação, principalmente da educação popular, que é um dos pilares que está presente na obra de fé e alegria. Então, para a gente começar aqui, esse evento ele se dá em parceria com as escolas, né, com, é, da comunidade de vazantes, mas também tem uma parceria com o Polo EAD da Unicap, também aqui de vazantes, então, para começar nós vamos, eu gostaria de convidar o Laílson, que é o coordenador aqui do Polo Local, para dar as boas-vindas para vocês também. Boa tarde, Laílson. Boa tarde, Eduarda, obrigado pela acolhida, pela apresentação, e boa tarde à professora Malu Marreio. Lailson, o teu áudio não está saindo. Alô? E agora? E agora? Para mim está ok, viu, aqui. Beleza. Eu estou ouvindo vocês super bem. Eduarda, talvez, talvez seja o domínio que nós estamos usando mesmo, aí quando eu estou falando, você talvez não está ouvindo. Mas quem estiver ouvindo, diz aí só ok, para a gente poder continuar. Está ok, Laílson. Beleza, então. Então, como eu estava começando a falar, eu gostaria de desejar boa tarde também aos alunos que estão chegando aí, da EJAM. Eu acho que é um evento muito importante, também pela participação de vocês, alunos. Eu vou ser breve na fala, hoje pela manhã, infelizmente, devido ao meu trabalho, não foi possível participar, o meu outro trabalho não foi possível participar da abertura deste seminário, deste ciclo de palestras e encontros dedicado a Paulo Freire. Paulo Freire dispensa toda e qualquer apresentação no mundo acadêmico, sobretudo no campo do conhecimento pedagógico. Contudo, para vocês que são alunos do ensino médio, é preciso abrir-se para o que vai ser discutido agora, daqui para frente, e aí vocês entenderão o que é, de fato, Paulo Freire na educação, não só do Brasil, mas da América Latina. Eu costumo dizer, quando falo do Paulo Freire, que Paulo Freire não é um pedagogo, ele é um pensador, ele é um filósofo da educação, ele é mais do que um pedagogo, ele é um mestre por excelência. E vocês vão ter a oportunidade, caros alunos, de aprofundar um pouco mais algumas temáticas abordadas por Paulo Freire. Bom, mas o Paulo EAD, com sede aqui na Fundação Fé Alegria, é fruto da parceria da Universidade Católica de Pernambuco, com a Fundação Fé Alegria e a Prefeitura Municipal de Aracoiaba, nasceu em 2019, em agosto, desculpa, em agosto de 2020, em meio ao ano de pandemia, e nós estamos com um número razoável, considerável de alunos que estão cursando cinco cursos de licenciatura, para vocês alunos, licenciatura é o nível de graduação que habilita o profissional a ser professor, no nosso caso, de cinco áreas, história, filosofia, letras, ensino religioso e pedagogia. Então, é um polo que está apresentando esta oportunidade de ensino à distância, mas não qualquer ensino, ensino de qualidade. A universidade tem 76 anos de existência, com seus mais de 9.500 alunos, dividido entre graduação, pós-graduação, extensão. Tem sede no Recife, em Pernambuco. O reitor é aracoiabense, conhecido de muitos de vocês, Padre Pedro Rubens, que está à frente da instituição já há quase 20 anos. Para nós, foi uma alegria aceitar o convite de poder estar na realização deste evento, promovido pela Fundação Fé Alegria e outros parceiros, e nós estamos aqui para dar o toque institucional deste ciclo de palestras em comemoração ao Centenário de Paulo Freire. Tantos os palestrantes, professores, convidados desses dias, quanto aqueles que estão participando e fizeram sua pré-inscrição, terão certificação pela Universidade Católica de Pernambuco. Por isso que a presença do Polo EAD é para reforçar o grau de importância e de inserção na educação popular que a Universidade Católica de Pernambuco tem em sua natureza e, sobretudo, os seus princípios que regem as suas ações. Eu, com isso, foi dito o meu nome, mas para quem está chegando agora, eu sou Lailson Lima, sou coordenador do Polo EAD aqui, e tenho o parceiro, o amigo, o colega, o secretário acadêmico, o Fabrício, que é um jovem da comunidade que muitos de vocês conhecem. Estamos à disposição de vocês, tanto alunos como professores, ao longo desses dias que a gente vai estar com essas palestras. Obrigado, Eduarda, e encerro por aqui minhas palavras. Eu que agradeço, Lailson, tanto a parceria com a UNICAP, quanto a sua presença aqui hoje. Então, pessoal, para a gente começar já, eu vou convidar a Manu. Manu vai se apresentar, mas ela também é estudante da Unilab, também outra grande parceira das nossas atividades, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer várias pessoas de lá, né? Então, Manu é mais uma, da Rede Unilabiana. Então, Manu, muito bem-vinda. Acho que é sua primeira experiência com fé e alegria vazantes, né? Mas sinta-se acolhida, mesmo que virtualmente, para esse momento, para conhecer as nossas ações, para conhecer os nossos públicos, né? Como foi falado aqui, a gente tem alunos no ensino médio, nós temos professores. Acredito que, se não agora, mas pelo YouTube também, nós teremos alguns participantes das outras, das outras sedes de fé e alegria pelo Brasil. Então, o nosso público hoje, ele está bem diverso, né? A participação. Então, seja bem-vinda. Oi, gente. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu queria muito agradecer, primeiramente, o convite, né? Obrigada, Eduardo, pela acolhida. Eduardo, aí, minha companheira, ex-regressa do PET, né? Eu sou petiana. A Carol, que fez o convite, que ela também está por aí, também foi ex-petiana, né? Também é regressa. Então, vou me apresentar aqui rapidinho para vocês, né? Eu sou formada em Humanidades pela Unilab, e hoje é o curso História, que é o segundo, que é o tipo um segundo ciclo, né? O curso de licenciatura em História. Eu sou bolsista aí do Programa de Educação Tutorial, né? Que está fazendo aí essa parceria. Vem fazendo há um tempo, né? Já veio outra pessoa também aqui do PET, da palestra aqui para a fundação, na fundação, né? Então, já tem essa parceria. E aí, tem essa participação no movimento estudantil, de representação estadual, né? De representante de CENTE aí no Comitê de Avaliação da Universidade. Eu estou aqui, não sou nenhuma, meu Deus, a maior cientista do mundo, com todos os conhecimentos, mas eu estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento, do que eu aprendi, né? Durante os meus estudos, durante o meu percurso no PET, eu aprendi com as minhas colegas, com as minhas leituras, tá bom? Pode falar. Francisco levantou a mão, baixou. Ok. Então, para começar, né? O tema da palestra, rapidinho para vocês, que são diálogos entre Paulo Freire e Bell Hooks, o caminho para uma educação não sexista, né? Qual é a importância dessa educação não sexista? Então, eu vou começar aqui com esses três questionamentos, né? Quando você fala de educação, o que é que você pensa nessa questão da educação? A minha prática educativa, a quem interessa, né? Para quem que eu estou ensinando? Quem eu estou educando? Essa educação, eu acredito que ela liberta esses indivíduos ou ela oprime esses indivíduos, né? O espaço escolar, ele está ali como um espaço de pensamento, de construção do pensamento crítico, ou é um espaço regrado, um espaço de moldura, né? Ela elabora, ela colabora com essa manutenção das desigualdades sociais e privilégios, ou ela se caracteriza como um tensionamento desse sistema? O que é que vocês acham, assim, dessas perguntas? O que é que essas perguntas trazem para vocês? Vamos começar comentando um pouquinho sobre isso, né? Para a gente ir desenvolvendo a discussão e vendo se daqui para o final, assim, algumas opiniões, elas mudam ou agregam mais. Então, se alguém quiser, né? Responder alguma delas agora, pode responder, achar os professores, né? Assim, a quem interessa, a sua prática educativa, como é que você acha que ela serve? Queria ouvir um pouquinho vocês antes da gente, de fato, iniciar. Um de cada vez, gente. Sem pressa, sem pressa. Ninguém quer comentar agora? Gente, eu vou chorar aqui, vocês me deixaram falando sozinha. Quando a gente pensa os princípios norteadores da fundação, por exemplo, né? A gente aqui tem a base tanto de Paulo Freire, como também da pedagogia inaciana, né? E ambas essas pedagogias, elas propõem uma prática educativa libertadora, né? E que, às vezes, a gente se pega nos nossos planejamentos, nas nossas reuniões, enfim, como pensar essas práticas educativas de forma libertar e de como refletir também sobre as nossas práticas que, muitas vezes, podem, não sei, reproduzir opressões, né? Nesse sentido. Às vezes, sem mesmo perceber. Mandou a gente aqui na fundação, a gente tem um projeto específico que trata sobre as questões de gênero, né? Acho que a Carol deve ter comentado contigo. E essa temática específica que você traz é justamente ligada a esse projeto, né? e a nossa tentativa de buscar uma prática educativa que transcorra essas barreiras do sexismo. E a gente tem pensado, né? Tanto com alunos, com professores, com as famílias e que isso sempre ligado a essas questões. E esses dias, por exemplo, a gente estava participando de uma pesquisa de um dos padres da fundação e tinham alguns questionamentos que a gente era levado a refletir justamente sobre essas questões. Sobre como a fundação, em que que a fundação estava trabalhando para para transpor desigualdades, para burlar o sistema, para mudar a realidade social, para libertar, para ir contra as opressões. Então, as nossas práticas elas devem estar ligadas a isso. Por mais que muitas vezes muitas vezes seja seja um pouco complicado, né? E que às vezes a gente não saiba como fazer isso ou se veja presa a um sistema, se veja preso a burocracias, né? Por exemplo, a escola, ela precisa cumprir um currículo, ela precisa apresentar índices, ela precisa enfim, passar por diversos processos que às vezes é difícil até pensar realmente se essa prática ela está oprimindo, né? Ou se ela está libertando. Mas que é uma tentativa que nós tentamos fazer enquanto fundação e também dentro das nossas parcerias, né? Dentro dos nossos diálogos com as nossas parcerias. Então, eu acredito que seja assim, né? Essa prática. E essa, a quem interessa nessa prática educativa? Nosso público é justamente o público mais vulnerável, né? As pessoas em condições sociais mais vulneráveis que a gente por exemplo reflete acerca do que que essas pessoas não são que elas recebem de educação curricular formal mas o que que essas pessoas o que essa comunidade está recebendo de educação não formal o que é que essa comunidade está recebendo de formação cultural o que é que essas pessoas estão precisando a nível da assistência social, né? Nesse período por exemplo da pandemia que a gente sabe que algumas famílias passaram por dificuldades então foi uma preocupação da fundação em ajudar as famílias da melhor forma possível com relação a isso, né? As verbas foram destinadas por exemplo para cestas básicas para produtos de higiene para essas famílias então as nossas práticas elas têm que estar ligadas ao nosso público, né? Então nós pensamos sempre nesse sentido né? Acho que seja talvez 100% mas a nossa tentativa é que seja Sim, é muito importante você buscar essa tentativa, né? Porque quando a gente fala de Paulo Freire a gente fala sempre dessa coisa da pedagogia do oprimido como é que a gente aplica Paulo Freire na educação mas sendo sincera com vocês a gente não aplica Paulo Freire na nossa educação a gente fala tanto de Paulo Freire a gente inaltece tanto Paulo Freire mas o sistema educacional ele não traz ele não traz o Paulo Freire para dentro da instituição que é a escola ele acaba não trazendo esses ideais dele para dentro da escola mas o que que tem a ver Paulo Freire com Bell Hooks quando a gente vai falar um pouquinho assim a gente sabe quem é Paulo Freire mas quem é Bell Hooks quem é essa mulher Bell Hooks o nome dela é Gloria Jean Watkins e ela é conhecida por Bell Hooks em minúsculo mas por que ela escolhe esse nome em minúsculo por que ela escolhe ser chamada no minúsculo porque ela quer ser conhecida pelos escritos dela pelas ideias que ela passa pelas teorias feministas dela e não pelo nome e não por esse nome que ela carrega ela não quer ser conhecida por esse nome ela quer ser conhecida pelos próprios ideais então ela é uma autora uma teórica feminista ela é artista e ela é ativista e antirracista estadunidense ela publicou muitos livros muitos artigos também a gente já tem filmes e documentários em relação a ela as obras dela estão muito relacionadas à interseccionalidade o que é uma interseccionalidade quando eu falo de dois assuntos um ou dois assuntos ao mesmo tempo por exemplo gênero e raça quando eu falo a mulher negra o feminismo negro eu estou aí tendo uma intersecção entre o debate de gênero que é o ser mulher e o debate de raça que é o ser negra então isso seria uma intersecção então ela faz essa intersecção de raça de gênero ela também fala sobre o capitalismo porque de certa forma o viés de pensamento dela é muito ligado a esse viés marxista e assim ela descreve aí como a capacidade como essas coisas aí tem essa capacidade de produzir perpetuar os sistemas de opressão e dominação de classes então ela tem uma perspectiva muito pós-moderna que é muito influenciada aí pela pedagogia crítica de Paulo Freire ela chegou a conhecer Paulo Freire conversaram ela conversou com ele sobre várias coisas e aí a gente vai falar assim um pouquinho sobre isso mas antes vamos falar aqui sobre quais são aí aqui uns livros dela um dos mais conhecidos é esse o feminismo é para todo mundo que é um livro muito bom das pessoas lerem e tem esse que é ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade é nesse livro que ela vai falar mais sobre Paulo Freire e todas as discussões que ela teve em torno dos ideais dele em relação à educação então a pedagogia de Paulo Freire o que é essa educação para ele o que é essa pedagogia Paulo Freire ele trabalha com essa construção do pensamento crítico com esse diálogo entre o professor e o aluno o professor não é detentor de todo conhecimento o aluno também possui um conhecimento então esse conhecimento ele também é aproveitado então as experiências sociais que esse aluno vive no dia a dia elas são fundamentais para o processo psicopedagógico desse indivíduo se é que vocês me entendem então ele trabalha com essa coisa das experiências quando a gente fala de experiências sociais a gente também está falando de cultura política da família a gente precisa entender que a educação ela não é só aquilo que está nos livros didáticos ela não é aquela reprodução o professor ele tem que ser mais do que um reprodutor do conhecimento ele tem que ser um orientador ele tem que ser um ele tem que guiar os alunos nesse caminho eu não gosto nem da palavra alunos porque vem do grego aí de ar sem conhecimento mas assim né ele vai caminhar para que esses estudantes eles desenvolvam esse pensamento crítico a partir das demandas sociais deles né se eu estou ensinando por exemplo adolescentes jovens de uma comunidade e aí quando eu digo comunidade comunidades à margem né as favelas eu tenho que ter um uma pedagogia um ensino específico ali para aquela comunidade porque aquela a realidade daquela comunidade é diferente por exemplo de uma realidade de uma escola que todo mundo conhece né que é a escola de gente que tem uma condição de estar ali a educação ela tem que ser trabalhada diferente e aí eu falo para vocês assim onde Paulo Freire devia estar ele não está porque as crianças os jovens ali do Ari de Sá do Farias Brito eles estão ali aprendendo Paulo Freire eles estão ali aprendendo a se posicionar a a ter ideais a pensar criticamente né a descobrir o que fazer para para conviver ali em sociedade o que fazer com as experiências educacionais enquanto na escola pública que é o nosso lugar que é o lugar que a gente pertence eles estão dando a gente a reproduzir estão transformando meio que condicionando né os jovens a seguirem o padrão aí tem aquelas coisas de ah não tem que transformar a escola pública agora vai virar regime militar vai ser uma escola tipo regime militar não sei o que aconteceu em Maracanau em Maracanau né que é um distrito um como é que fala não é distrito de Fortaleza mas é cidade do lado de Fortaleza metropolitano né uma região metropolitana de Fortaleza eles transformaram uma escola de ensino de ensino médio lá uma escola e uma escola de regime militar uma escola pública então assim enquanto o vamos dizer assim enquanto o rico ele está ali aprendendo a pensar a criar a desenvolver a criatividade o pensamento crítico eu que sou tenho uma classe baixa tenho baixa renda estou aprendendo a obedecer né estou aqui aprendendo a obedecer a ouvir a me calar e não é assim que as coisas devem ser né então como é que isso se relaciona com Bell Hooks né esse educar para transgredir né todo o histórico da Bell Hooks é muito baseado numa educação associada ao gênero né as ideias feministas e para ela a gente tem tem que existir um diálogo entre os homens e as mulheres porque o feminismo ele não é o contrário de machismo né o feminismo ele é uma coisa de igualdade preciso de um diálogo eu preciso conversar com outra pessoa para a gente para construirmos juntos ali aquela sociedade mais igualitária e dentro desse diálogo né a maioria dos livros dela são autobiografias né são vivências dela que ela teve aí na infância e na universidade que ela acabou transformando em teoria feminista porque ela sentia era a única mulher negra da universidade dela então apesar de terem mulheres ela não se sentia representada ela não se sentia incluída ela não tinha voz ali dentro por ser a única mulher negra então as pautas dela não estavam encaixadas dentro da pauta feminista né porque o feminismo às vezes ele separa muito as mulheres negras porque as demandas são diferentes e aí eu vou dar um exemplo pra vocês que é por exemplo foi um pouco depois dos sufragios né depois do direito depois das mulheres começarem a ter direito ao voto as mulheres brancas elas foram pra rua pra pedir pra trabalhar pra sair de casa né assim não eu quero o direito de trabalhar de sair de casa e tal mas esse não era a demanda das mulheres negras porque as mulheres negras já trabalhavam fora de casa nessa época elas já estavam fora de casa elas não queriam o direito de trabalhar elas queriam o direito da liberdade dos filhos dela que a polícia parasse de matar os filhos delas que parassem de prender os filhos delas então a demanda é outra né então a gente tem que pensar nessa interseccionalidade por conta disso porque são demandas diferentes por conta da por conta das histórias que são diferentes né da construção social que é totalmente diferente e aí a gente vive aqui né no Brasil esse tempo aí de ascensão de forças conservadoras que nesse cenário político que a gente sabe então essa questão né do próprio do próprio livro da própria de pensar né de ser progressista engajado né a gente tem que ter essa perspectiva progressista engajado dentro e fora da escola e a gente tá aí sobre muito ataque porque vou dizer pra vocês todo mundo diz que o Bolsonaro é burro mas ele não é burro gente ele é muito inteligente de verdade porque ele tá construindo toda uma narrativa de fake news toda uma narrativa de que tudo é fake news de que o voto ele não é seguro que tem que ser voto impresso não sei o que não sei o que pra quando ele perder ele tá aumentando as forças dele pra quando ele perder no próximo ano caso ele perca as pessoas irem pra rua entendeu as pessoas que apoiam ele pras pessoas irem pra rua e tipo lutar pra ele voltar pro poder então assim ele tá criando toda uma estratégia pra isso e a gente precisa pensar nesse lado né a gente não pode ficar só ai porque eu odeio o Bolsonaro odeio não posso fazer o que nada né mas a gente tem que pensar em toda essa construção que está que está por trás e ai a Bell Hooks ela vem ai convidar a gente né pra pensar esse território da educação num sentido muito amplo né com o exercício da nossa liberdade e se a gente parar pra pensar é tudo isso é muito político né por isso que eu falei aqui do Bolsonaro porque é quando a gente fala dessa educação dessa experiência que a gente precisa dessa experiência a gente precisa entender o contexto que a gente está vivendo pra poder educar os jovens pra lidar com esse contexto né é o como é que eu posso dizer isso pra vocês a Bell Hooks ela encontrou o Paulo Freire né num num congresso que eles foram e ela percebeu que nos escritos deles tinham falas tinham coisas muito sexistas né tinham coisas que não incluíam as mulheres ele falava de uma forma machista e aí a gente tem que pensar também nesses conceitos né porque às vezes é um pouco de anacronismo a gente usar esses termos pra algumas épocas porque são termos que não existiam né são termos muito recentes que tipo os termos eles não existiam a praga não existia mas o termo não então assim às vezes é anacrônico a gente falar é que ai porque Paulo Freire era machista de alguma forma mas ele conversou com ela apontou ela apontou onde é que ele estava meio que errando né nessa questão da inclusão das mulheres e o que foi que ele fez ele acatou ele acatou essa crítica ele ouviu a escrita dele muda um pouco a partir disso quando ele começa a perceber que o gênero também faz parte da educação que não dá pra a gente pra gente pensar numa educação igualitária numa democratização do conhecimento se a gente não pensar nas partes que fazem parte desse conhecimento porque a gente sabe que as mulheres elas são elas foram e são oprimidas até hoje né nós lutamos nós tentamos pra como é que eu posso dizer meio que perpassar essas barreiras mas o gênero ele sempre vai ser uma barreira assim a gente ganha menos a gente tem menos capacidade aconteceu uma situação comigo na bolsa que o menino fez uma coisa lá né meio que apagou uma coisa que eu tinha escrito e eu fui pedir pra ele não apagar né nós estávamos redigindo um documento em conjunto e eu fui pedir pra ele não apagar e aí ele disse e eu pedi educadamente gente assim olha por favor não apague e tal e aí ele foi tipo você tem que controlar suas emoções gente como assim eu tenho que controlar as minhas emoções né se fosse outro homem falando com ele ele não teria ele teria não teria dito isso ele teria respeitado provavelmente né então assim quem diz que isso não foi um ataque pessoal a minha condição assim porque eu sou uma pessoa não binária né mas não vamos entrar aqui mas a minha condição de um corpo feminino pode tá um pouco equivocado tem que rever aí os princípios né porque a gente é julgado a todo momento pela forma que a gente escreve como a gente escreve se é bom o suficiente se não é bom se a gente é respeitado o suficiente no ambiente de trabalho se a gente é respeitado o suficiente na rua né e como é que a educação faz e o que que a educação faz pela gente a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente educa as crianças pra isso porque a gente cresce a gente vive o patriarcado e o machismo né a gente vive isso desde sempre então é claro que eu vou ter atitudes machistas a Eduarda vai ter atitudes machistas a Carol vai ter atitudes machistas porque a gente vive um processo de desconstrução ninguém nasce desconstruído né você não nasce de ir pra lá alecrim dourado nunca fui racista na minha vida não sou racista não sei o que não sou machista mas não é assim que funciona né a gente passa por esse processo de amadurecimento e de progressão a gente vai refletindo a gente vai conversando com as pessoas que vivencia não sou eu Manu que vou falar o que é por exemplo racismo né eu tenho que perguntar para uma pessoa que vivencia olha pra você tal coisa é racismo aí não é por exemplo você homem que vai dizer o que é machismo ou não você vai perguntar para uma mulher o que é o machismo o que é que ela considera machismo porque às vezes a gente tem que também aprender a estar do lado da escuta né porque o lado da escuta ele é importante ele é e a gente tem que estar aberto pra aprender porque não adianta eu usar uma educação libertadora eu saber que as mulheres precisam de direitos iguais que as mulheres são seres humanos né que tem homens que só respeitam as mulheres porque tem tias avós mãe não mas eu tenho mãe mas eu tenho uma esposa não mas eu tenho filha sim gente aí o que que isso quer dizer se você tem uma esposa uma mãe uma filha tá aí você só respeita porque você tem uma mãe uma esposa uma filha não faz sentido né as mulheres também são pessoas igual os homens né mas tem homem que não entende isso e a gente tem que educar as crianças pra isso né assim porque como tá tudo tão intrinsecamente estruturado dentro da nossa construção social que às vezes tem umas coisas que passam despercebido né é tipo aquela frase a mulher sabe cozinhar bicho tá pronta pra casar gente se a pessoa não quiser casar gente se a pessoa só sabe cozinhar porque ela não quer morrer de fome porque ela precisa o básico entendeu aí é tipo você em casa menina você tem que fazer tudo em casa seu por exemplo seu irmão não faz nada mas você tem que fazer todas as coisas né você que tem que limpar a bagunça dele você não mas é porque ele é homem porque ele é menino não sei o que ainda menina aos 14 anos já são mulheres homens aos 30 ainda são crianças como é que a gente progride aí nesse debate né qual é qual é o onde é que onde é que tá a lógica disso pode falar amiga então quando eu sou muito fã da Bell Hooks conheci a Bell Hooks quando eu li o primeiro livro dela eu fiquei meu Deus como essa mulher fala de feminismo eu li teoria feminista né o primeiro que eu li dela como ela fala de uma forma que é fácil de entender né eu acho que até por conta da formação dela enquanto professora que ajuda muito ela é muito didática no jeito dela falar e como ela traz essas vivências que ela tem é claro que são vivências diferentes né dos Estados Unidos enfim mas que quando ela traz essas vivências dela a gente consegue entender como que essa teoria é construída e como que esse feminismo vai refletindo na vida dela como mulher e como a gente pode trazer para as nossas vivências e depois eu li o Ensinando a Transgredir e é o momento que ela fala assim mais diretamente né sobre esse contato dela com o Paulo Freire e eu me encantei mais ainda porque eu já li diversos livros do Paulo Freire também e uso ele em todos os meus trabalhos acadêmicos e assim quando ela fala dele ela fala trazendo essa perspectiva de dizer que ele ela apresenta ele né como uma pessoa como um educador como um pensador que trata muitas questões que tem uma relevância importantíssima né para a educação para essa teoria de libertação para na luta contra as desigualdades e mas ela reflete acerca da de como ele esquece né de mencionar a questão do do gênero na perspectiva dele ele não não menciona ele não fala como isso interfere nos processos educativos ele não menciona como isso está presente na teoria dele e aí ela conta nesse livro no Ensinando a Transgredir né que ela teve um contato com ele ela conheceu ele em um evento uma palestra numa universidade enfim e ela conseguiu conversar com ele ela conseguiu conversar com Paulo Freire e ela diz isso para ele ela fala que sente falta disso que ele poderia repensar essas coisas e ele como educador fodástico que ele era ele aceita ele aceita a crítica e ele no livro seguinte dele ele já traz uma perspectiva de gênero da forma que ele consegue trazer né mas ele faz uma tentativa de trazer essa perspectiva então ele por mais que ele fosse um homem né branco enfim ele conseguiu trazer essa perspectiva que ela traz e depois e ela menciona isso também no livro né que ela ficou super encantada com isso e como ela se sentiu importante nesse sentido né de perceber que ele tinha aceitado essa crítica que ele tinha repensado a teoria dele a partir disso então é mais uma uma das coisas que sei lá faz a gente pensar em como ele era uma pessoa importante né como ele por isso que ele se mantém até hoje nessa nesse degrau de importância quando a gente pensa essas questões e de como a gente pode se espelhar nisso né de ouvir muitas vezes essas críticas a gente está no nosso processo de construção também enquanto alunos enquanto educadores né estamos todos aqui para aprender juntos e assim como o Paulo Freire falava né que tanto o aluno quanto aliás que o aluno ele não vem limpo e seco para receber as teorias da escola do professor enfim então que a escola precisa aprender absorver o que o aluno traz de fora e aprender a incluir isso no processo educativo né para que isso faça parte do processo educativo e que nós enquanto professores também precisamos refletir acerca disso é uma das das questões que a teoria de Paulo Freire e Bell Books elas se encaixam né assim e de como a gente traz essas questões é pode falar fé e alegria vazões tchau 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 e assim né falar nesse falar nesse debate nesse ponto que a Carol falou e assim não trazendo só a escola mas assim né tirando esse lembrando que essa educação ela também tá fora da escola a gente precisa por exemplo a gente precisa saber que o feminismo é aquela coisa que eu falei no início né do feminismo negro e da exclusão que ele sofre às vezes é eu preciso ter certeza de que o meu feminismo ele vai chegar na periferia né assim que o meu feminismo ele não vai ficar só aqui na academia ele não vai ficar nessa aqui nessa parte onde todo mundo já tem uma parte do conhecimento já sabe alguma coisa não eu preciso levar esse conhecimento pra outros espaços né e aí moldar esse ensino essa educação pra aquele espaço né qual é aquela que vivência é aquela daquela mulher por exemplo na periferia qual é essa vivência qual é a vivência da mulher né vocês de vazante qual é a vivência da mulher do interior qual é essa vivência o meu feminismo ele chega aí e aí é o que é isso que é a fundação fé e alegria né que a Carol falou que vocês estão trabalhando com as crianças já da primeira infância e vocês já tem esse trabalho de gênero então vocês já estão levando de alguma forma pra esse espaço né esse pensamento essa questão do gênero essa educação libertadora de que a mulher por exemplo não precisa só ficar em casa e tá ali tem que casar e não sei o que né você já tá levando um conhecimento ali pra aquelas pessoas você já está ensinando já está praticando a liberdade né vamos dizer assim você já está praticando a sua liberdade e educando aí transgredindo aí o ensino aí uma frasezinha aqui né rapidez né pra educar olha pra educar pra liberdade portanto a gente tem que temos que desafiar e mudar o modo como todos pensam sobre os processos pedagógicos e aí é isso né a gente precisa desafiar esse sistema a gente sabe que a escola ela tem um currículo rígido a gente sabe que a escola ela precisa dessa coisa das metas principalmente a escola pública ela tem que atingir muitas metas pra conseguir verba né eu sou de Mulungu né do interior também e eu meu que vi um pouco desse processo porque se numa cidade pequena você vai ver mais esse processo político né que envolve o sistema educacional enfim as outras essa parte da sociedade e assim as escolas elas precisam atingir uma meta X pra elas receberem uma verba X se elas não atingirem essa meta elas não recebem essa verba né então tem esse ranquear tem escola que passa os estudantes mesmo eles né não ainda não tendo adquirido ali o conhecimento necessário que a escola exigia pra atingir essas metas então assim eu acho eu como futura educadora né por mais que você tenha um conteúdo X pra lá não eu tenho que dar esse conteúdo X tenho que dar ditadura militar mas o que é que eu vou falar sobre ditadura militar eu posso escolher o que é que eu vou falar sobre ditadura militar posso falar sobre o movimento negro por exemplo o movimento das mulheres né como foi a resistência o movimento negro ele surge ali em 1970 né com por conta dessas pautas de liberdade de direito dos negros então assim por onde é que eu começo a gente a gente nunca começa do topo né gente a gente sempre tem que começar da base então assim eu acho muito linda essa ação da fundação foi a alegria de começar com as crianças porque é uma base né e aí a gente construindo uma base sólida a gente consegue erguer aí né um prédio super forte e construir uma comunidade mais igualitária mais não é evoluída mas com um pensamento crítico que pensa e a interseccionalidade que pensa no gênero que vai pensar na raça né que vai depois de nós construir aí jovens muito mais críticos né do que a gente espero que isso tenha feito algum sentido pra vocês porque na minha cabeça fez gente vocês ainda estão aí vocês dormiram mas era isso né assim é no mais eu vim aqui é mais pra isso ser mesmo um debate né eu acho que nenhum de nós está aqui pra dizer o que é certo ou errado eu acho que estamos todos aqui pra aprender em conjunto e esse aprender em conjunto é o que cria aí essa educação libertadora novamente obrigada pelo convite às meninas né obrigada aí a fundação obrigada ao Laílson que tem parte aí né também dessa desse envolvimento uma boa tarde pra vocês gente muito obrigada viu pela oportunidade de estar aqui sim sim pessoal só pra finalizar amanhã a gente continua com o nosso evento nós temos uma um outro momento com o professor da Unilab na quarta-feira nós também temos um momento com professoras da Unicap então vocês sintam-se à vontade a participar né a gente vai estar compartilhando os links é claro que enquanto alunos da escola esse momento não é obrigatório pra vocês né mas se vocês quiserem participar tem tanto a inscrição do evento né como eu vou também estar compartilhando os links nos grupos pra que vocês se tiverem tempo se tiverem sem aulas enfim participarem eu sei que vocês tem as webs de vocês né então pra não atrapalhar esses momentos mas aqueles que não estiverem em web poderão participar conosco certo então muito obrigada a todos e a todas Manu muito obrigada essa frase final ela acho que congrega muito né a ligação do Paulo Freire com a Bell Hooks aí das ideias deles né de como eles pensam esses processos educativos esses processos pedagógicos então é isso certo viva Paulo Freire é isso Obrigado.